Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao canal. Gente, essa produção aqui é a produção de domingo. Produzi aqui no meu domingão de hoje, que hoje é domingo aqui. Produzi esses cinco pares aqui. Olha que coisa linda. Colorido, gente. Produção de domingo. E essa produção aqui foi aí para estar finalizando um grande pedido, né? Um grande pedido daquela mesma cliente, gente. Olha que lindo, né? Então eu finalizei, graças a Deus. E olha a quantidade de peças que tenho aqui na mesa, tá? Então eu trabalhei aqui, ó, com o rosê. Ela pediu esses cinco pares aqui por último, que ela aumentou o pedido, né? É no colorido, tá? Então eu trabalhei aqui com o rosê estonado. Trabalhei aqui com aquele amarelo lindíssimo, tá? Que fez muito sucesso aqui, esse tom de amarelo. Também trabalhei com esse outro amarelo aqui, ó, que também é lindo, maravilhoso, tá? Verde água, belíssimo. Fiz a combinação com laranja. E aqui, ó, um mais neutro, né? Que é o areia com lilás. E olha que combinação incrível, tá? Eu vou posicionar aqui vocês no tripé, porque eu quero, gente, mostrar com mais detalhes, tá bom? Então já se inscreva no canal, sejam todos bem-vindos aqui. E se você ainda não deixou o joinha para mim, o momento é esse, gente. Deixa o joinha aí para mim, deixa um comentário, venha fazer parte aqui, vem interagir aqui com o nosso canal, né? O canal aqui não é meu, é nosso, tá? Tenho muita gratidão a Deus pela vida de todos que estão aqui e já agradeço a Deus por todos que vão chegar, gente, isso mesmo. Se for a sua primeira vez aqui, se você gostar do meu vídeo, do meu trabalho com o crochê, se inscreva aqui no canal, eu vou ter uma imensa satisfação e uma eterna gratidão aqui em ter você aqui, tá bom? Então vamos lá, gente, ó, esquazinho lilás, mescla lindíssima, essa mescla aqui é da cisne, tá? Esse lilás aqui, olha só, eu brinquei com os squares, tá? Não sei se vocês notaram, são duas tonalidades aqui de lilás. Tenho esse aqui, ó, mais forte e tenho esse aqui mais fechado e eu brinquei com essa união aqui, né, desses dois squaresinho, tá? Então, ó, a base foi no areia, tá? Então tem essa daqui, produção de domingo, tá? Trabalhei aqui com essa mescla da cisne, tá? A mescla é da cisne, essa mescla é coloridinha aqui e o verdinho também é da cisne e trabalhei aqui com o barbante amarelo claro, lindíssimo, ficou bem alegre, né? Esse próximo parzinho aqui, trabalhei com o squaresinho miolinho laranja, pétalas brancas, coloquei essa mescla maravilhosa aqui, que é da B&B, e trabalhei com verde água. Esse aqui é o rosê estonado, aquele fio incrível, maravilhoso, que é todo rajadinho, não sei se tá dando aí pra vocês verem, mas não é defeito do barbante, tá? É a qualidade, a característica dele é essa. E aqui, ó, miolinho bordô, pétalazinha branca e o verdinho da marca cisne, tá? Essa mescla da cisne é maravilhosa, 100% algodão, gente, lindo. E por último, não menos importante, trabalhei com aquele amarelo lindíssimo, que fez muito sucesso. Tive muitos pedidos, né? Muitas clientes loucas, 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 querendo desesperadamente bases com essa tonalidade, gente, ó. Ficou sensacional. E o escoezinho, trabalhei com a cortelha, as pétalazinhas brancas e o verdinho também é da B&B, tá? Então, ó, esses cinco pares aqui, bem coloridinho, foi aí a minha produção de domingo. E, gente, foi a produção para concluir o grande pedido dessa minha cliente. Olha isso. Ó, aqui eu tenho lá no cantinho, né? As bases, ó, lá, tá vendo? Ó, lá são primeiras duas carreiras lá, ó, as duas fileiras, né? As duas colunas, vamos dizer assim, são, é, os kits lavabos, aí essas duas aqui são os pares de tapetes e aqui tudo pares de tapete também. Maravilhoso. Claro que a cliente vai, a cliente vai levar o brinde dela, deixa eu pegar aqui. Vou escolher aqui umas cores que eu não coloquei para ela, tá? Cores que ela não, não tem. Então, ó, não fiz para ela base cinza, vou enviar para ela essa base cinza, tá? E vou enviar para ela essa base aqui em azul, olha que lindo, tá? Então, esses duas aqui vão de brinde para ela, vou colocar na sacolinha. Os brindes eu sempre coloco aqui na sacolinha porque a cliente vai saber, né, vai grudadinha aqui. Um bilhetinho para ela escrito à mão e nessa minha sacolinha aqui, ó, padronizada, né? Então, eu faço assim, gente. O brinde eu estou sempre colocando na sacola, até porque o pedido ele é bem grande, né? Então, eu não consigo colocar todos os pedidos nas sacolas. E não tem nem como também, né? Até porque seria aí um desperdício, visto que as clientes vão tirar da sacola para estar crochetando, né? Então, a sacola vai para o descarte. E como é uma sacola padronizada, então eu preservo aqui colocar o brinde, tá bom? Então, vai uma sacolinha ali com o brinde dela. E olha, gente, a quantidade. Hoje, foi isso. Produção de hoje, tá? Produção aí de domingo. Domingão com o crochê, tá? Essa aqui foi a minha produção. Olha isso, tá? Porém, finalizou aqui o pedido dessa lindona. Olha isso, aqui tem os pares de tapete cru e aqui eu tenho os kits lavados, tá bom? Então, ó, deixa eu pegar vocês aqui de novo. Meu tripé quebrou, gente, meu suporte aqui. Repara, não. Então, ó, foi isso tudo aqui, gente, ó, mega produção, tá? Primeiro vídeo que eu liberei foi esse, dessa mesma cliente. Kit lavabo, pares de tapete na cor cru, tá? Já saiu o vídeo. E no vídeo de hoje, a produção aí de domingo, as bases coloridas, cinco pares, tá? Então, é isso. Se você gostou dessa produção, gostou aqui do meu trabalho, liga aí pra mim, gente. Liga não, né? Manda mensagem. Quase ninguém mais liga pra ninguém, né? A gente manda mensagem. Então, manda mensagem aí, WhatsApp. Já com seus CEP, já falando aí a quantidade, mais ou menos, que você desejaria. Lembrando que cada base aqui custa seis reais, tá? Cada uma. E aí você vai comprar aí quantas você quiser, tá? O quanto antes você entrar em contato comigo. Mais rápido eu consigo te atender, tá? Então, não deixa pra depois. Entre em contato, gente, tá? É isso. Se inscreva no canal, lógico, né? Se inscreva no canal, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Agora eu vou embalar aqui, porque eu vou amanhã já colocar no correio pra ela. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.